RAPAZES! RAPAZES! Meu Deus, cadê o rapazes? Cadê, meu Deus do céu? Cadê aquele ali? Não, não! Não, não é, meu Deus! Cadê o rapazes? Nossa senhora! Cadê o rapazes? Não visse o rapazes? Cês, pequenininho! Nunca visse, não! Meu Deus do céu, perdi o rapazes, olha aí! Eu falei, deixei com o Tibero, um instantinho que eu fiquei ali, meu Deus! Agora cadê o rapazes? Não visse o rapazes? Meu filho! Mandeleu-se, dinê-bladineu, 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 não visse! Ai, meu Deus, e agora que que eu... Ai, querida, perdi o meu filho! Cadê essa filha ali toda na pulseirinha? Não, que, ó! Ele tem uma pulseirinha que a madrinha dele deu! Essas pulseirinhas aqui, ó, é pra identificar. A madrinha deu uma pulseirinha ali. Ai, guria, Moisés! Me incomodo tanto, tanto, tanto! Mas quando some a gente fica doida! Mas a senhora colocou essa pulseirinha, né? Essa aqui, o que que é, querida? Tô tão nervosa! Essa aqui é pra você colocar o nomezinho deles. E daí, se se perder, vai ter o nome da criança e é mais fácil pra identificar elas. Ah, mentira! Tem que colocar essa pulseirinha pra identificar eles. Não botei, meu Deus, cadê o rapaz? Então isso aqui tu pega, quem chega na praia só tem que ter. E daí coloca a pulseirinha na criança, vai estar o nomezinho, o nome do responsável. Assim, localiza melhor a criança. Ah, daí quem tiver com eles aí, quem tiver andando aí perdido, já sabe que eles são meus filhos, né? Isso! Vandelei, guria! O Claudinei, o Dionnei, meu Deus! O Rudinei, o Vonei! O negueizando, rapaz! Minha Nossa Senhora, meu Deus do céu! Mas aí tu acha assim que se eu botar isso aqui agora daqui pra frente vai dar tudo certo? Tem! Sempre quando você vir na praia, você vai pedir. Tá! Eles vão colocar a pulseirinha na criança e assim eles vão achar mais fácil as crianças aqui na praia perdidas. Ah, então tá! É bom que a gente já ensina, né, querida? Isso! É! Ó, tem que usar a pulseira! Tem que usar a pulseira! Tudo bom, querido? Eu vou atrás! Onde é que pode estar, meu Deus? Eu deixei com o pai, né? Deixei com o pai e o pai não presta! O triste do homem é um... É um degraçado! Ele falou, deixa que eu cuido! E eu bem tola, né? Agora que botaram essa areia toda a vida, que vai toda a vida lá até o final, eu disse, não, deixa, deixa que eu vou cuidar! Cadê o rapaz? Os miros todos! Vocês não ajudam a procurar! Então vamos procurar! É? Ah, vocês vão também comigo? Então nós vamos pro lado de lá, vamos ver! Eu vou chamando! Então vamos embora! Eu vou fazer ele! Eu vou fazer ele! Eu vou fazer ele! Eu vou fazer ele! Vamos!